Música Durante vistorias realizadas pelos agentes da Central Integrada de Fiscalização 10 estabelecimentos foram autuados nas zonas norte, sul, centro-sul e oeste de Manaus entre a noite da sexta-feira e a madrugada de sábado Ao todo foram fiscalizados 12 estabelecimentos entre bares, restaurantes e casas de show O secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur ressaltou a importância das fiscalizações e reforçou o efetivo da CIF Eu acho importante porque é a maneira que nós temos de fiscalizar de fazermos a fiscalização do decreto do nosso governador para fazer cumprir as restrições que envolvem a pandemia Fruto desse trabalho, há mais de um ano que nós estamos fazendo essa fiscalização E fruto desse trabalho a gente vê que hoje, graças a Deus, a situação da pandemia reduziu em muito aqui na nossa cidade de Manaus e no nosso estado todo aqui do Amazonas O fiscal sanitário Augusto Júnior da Visa Manaus enfatizou que os donos dos estabelecimentos confundiram a flexibilização do novo decreto e acabaram superlotando os locais além de descumprirem os protocolos sanitários A flexibilização acontece no horário de funcionamento e na quantidade de público total do estabelecimento mas as medidas de prevenção da Covid, principalmente o distanciamento o uso de máscaras durante todo o tempo que não se está consumindo e agora também adicionado nesse novo decreto da apresentação do comprovante de vacinação de pelo menos a primeira dose, eles continuam e são obrigatórios Ramona Spener para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas